Primeira vez que Felipe come! Felipe? Dá tchau! Dá tchau! Tira aqui, segura aqui, não vai filmar aqui, não vai de lá. Não, 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 não. Vai favelado, filha da puta. Aqui, vamos agora, que ele viva com o cachorro. Vamos lá, até o final! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.